Oi pessoal, hoje vai ter o terceiro e último episódio dessa websérie especial que a gente está fazendo com a RD Station A RD Station é uma das plataformas mais reconhecidas hoje no mercado Eles fazem tudo o que vocês imaginam referente ao marketing digital Tudo o que você precisa para melhorar os resultados, geração de lead, converter lead em venda Ferramentas e coisas na área de SEO, tudo o que vocês imaginam eu vou deixar aqui Tudo na tela, na verdade, também vocês vão ver todos os endereços da RD Station Para vocês acharem o site, as mídias sociais, que vale a pena, eu uso no programa e adoro E hoje a gente vai entrevistar o cofundador da agência Mestre, o Fabio Ricotta Um cara que é fera, que inclusive faz muito isso, o que ele vê? Ele faz uma análise no teu negócio, vê o que ferramentas você precisa para você crescer nessa área digital Vem comigo que você vai aprender muito hoje, que ferramentas e quais são as melhores para você usar no teu negócio E ter ainda mais resultado Que delícia, a agência é uma delícia Olha a entrevistada de hoje E aí, tudo bem? Olha a gente, o Fabio Ricotta, o cofundador da agência Mestre Vamos falar um monte de coisa na época Com certeza Vamos contar todos os segredos Tinha bastante coisa para falar Para bombar o teu negócio lá no marketing digital Vamos embora Pessoal, o vídeo de hoje é o terceiro episódio da websérie especial que eu estou fazendo em conjunto com a RD Station E para a gente fechar com chave de ouro, a gente está com o Fabio Ricotta, que é cofundador da agência Mestre Pensa num cara que entende tudo de marketing digital, ganhou vários prêmios, né Fabio? Tem uns prêmios Alguns aqui, né? Ganhou da RD o que? A melhor agência do ano Agência do ano, esse aqui A melhor agência que faz inbound para os clientes e a melhor agência que faz inbound para ela Então a gente faz para a gente também Então é a pessoa certa Já vou assim colar aqui para aprender várias coisas E o legal aqui, o Fabio, o que ele faz? Ele ajuda você a ter mais resultado, a gerar mais venda Tem várias ferramentas, né Fabio? Você constrói site, você faz SIO, inbound marketing Como gerar o lead, como criar uma persona, é tanta coisa Essa salada de fruta inteira Exato, o importante é o que a gente falou, que você gera mais resultados e aumenta as vendas do cliente É o que todo mundo quer no final do dia E inclusive hoje a gente vai ter, eu vou perguntar várias coisas para o Fabio Não vamos conseguir fazer uma entrevista de 5 horas, mas vamos tentar A gente vai dar uma palestra, um treinamento aqui, mas a gente faz E depois eu vou deixar, gente, porque tem uns vídeos do Fabio muito legais Que você deu várias palestras já, né Fabio também E aí eu vou deixar também o site da agência Beleza Para quem quiser depois também entre em contato A gente vai deixar todo o Fabio aqui Que aí você pode encontrar ali depois O que o empreendedor hoje precisa fazer para conseguir ter resultado nessa área digital? Quais são as três principais ferramentas que você aconselha uma pessoa que está começando hoje? Patrícia, primeiro obrigado, né? Valeu aí pelo convite, valeu de vocês estarem aqui Mas pode parecer um pouco clichê, né? Eu falar que a primeira é conhecer muito bem o seu público, né? Às vezes a gente fica falando, você vê, todo mundo fala Ah, conhece seu cliente, conhece seu público e tudo mais Mas em 99% das empresas que nos contratam para fazer um serviço Eles não têm isso definido, eles não sabem para quem eles vendem É a criar a persona, isso? É, basicamente o nome no marketing digital, gente, no marketing, né? Seria criar a persona Mas o ponto principal, você pode chamar do nome que você quiser Mas desde que você sente, junta seu grupo comercial Junta o teu time que realmente entrega o seu produto, o seu serviço E fala, quem que é a pessoa que a gente fala? Para quem que a gente age? Às vezes você acha, o empreendedor acha que vai vender para alguém Mas na verdade está vendendo para outra pessoa e quem usa é um terceiro Então, exatamente E a hora que o marketing digital não funciona Então, a gente pega muito forte na criação da persona no digital Justamente para estar bem alinhado Então, conversar com a pessoa de vendas Me lista aí 10 características das pessoas quando você fala Que dor que ela tem Normalmente ela fala Ah, eu estou comprando seu serviço por causa disso Ou, ah, eu entrei em contato porque aconteceu tal situação na minha empresa E conversar com quem entrega Porque acho que quem entrega tem ali a linha do contato do dia a dia E vê quem é a pessoa, ou seja, o cargo que ela está Às vezes, por exemplo, eu vendo para o pessoal de compras Mas quem vai usar é o gerente de marketing Então, eu preciso saber a dor do gerente de marketing Porque é ele que vai pedir para compras adquirir Então, se eu olhar compras, eu vou vender para a pessoa errada Se eu olhar para o gerente, é ele que vai ter que ter as informações para ir atrás de compras Então, acho que persona é a primeira linha Essa linha é básica Ó, eu não sei se eu vou te contar, mas uma das perguntas que eu quero te fazer É como criar e quais estratégias que existem para a gente definir E conseguir achar a nossa persona Primeiro é essa reunião de brainstorm, tá? Básica, é bem simples, qualquer empresa pode fazer sem pagar nada Junta os colaboradores, lista uma série de características Que podem ser idade, pode ser gênero, pode ser gosto Pode ser dor, que eu gosto muito E necessidade, meta, objetivo É uma pesquisa de mercado isso? Não chega a ser uma pesquisa de mercado Eu chamo esse meio que de passo zero São as impressões que você já teve do seu público Tá bom Depois disso, você pode tentar fazer uma pesquisa de mercado Porque senão, se você não tem o mínimo de alinhamento Não tem para quem você colocar esse público Então, poxa, eu vou fazer uma publicidade no Facebook Para alguém responder uma pesquisa Se eu não sei nem a faixa etária Se eu não sei nem que tipo de pessoa que é Então, eu faço essa pesquisa zero para depois ampliar Se eu quiser ampliar, tá? Legal Apesar do Facebook, gastar que seja R$100, R$150, R$200 Para alguém que tem um negócio É super plausível Super Você colocar um anúncio com uma pesquisa Buscando, você tem tal dor, tal necessidade Ou tem tal objetivo Responda essa pesquisa Você faz um Google Forms ali, super simples, gratuito também E aí a pessoa responde Baseado no que ela responder, você já vai descobrir várias dores Eu já fiz isso várias e várias e várias vezes E dá super certo E é barato Mas o mais importante da pessoa Necessidade, dor e meta Que é o que as pessoas não colocam Necessidade, dor e meta Gente, vamos fixar A dor é o que ele sente no dia a dia A necessidade é Talvez ele já tenha descoberto o que ele precisa para sanar a dor E a meta é onde ele quer chegar Realmente Eu vi até que você tem vários vídeos de meta e tal O pessoal pode ir lá ver no seu canal Exatamente, vai lá É a mesma ideia Do mesmo jeito que você usa para você Outras pessoas vão usar para elas Então você precisa descobrir qual que é o objetivo Olha, é emagrecer tantos quilos De uma empresa, é vender X% a mais Ou atingir tanto de faturamento Ou ainda, sei lá Um profissional, se você vende para um profissional mais simples Treinamentos, por exemplo Ele quer aperfeiçoamento profissional para ganhar mais dinheiro Mas ganhar mais dinheiro para quê? Para a família dele, para ter mais lazer e tudo mais E aí a gente entra na linha de dor Eu acho que sempre que a gente faz uma persona aqui na Mestra A gente busca necessidade, dor e meta Perfeito Segundo, saber o momento do seu cliente Nem sempre o cliente está ali para comprar Quantas vezes a gente vai na loja Entra na loja e o vendedor está quase ele tirando a maquininha do cartão Para passar ali na sua frente A compra agora, essa saia Você nem gostou, você nem provou Você não sabe nem se tem o seu número Se combina com o seu look ou não Mas você vai, o vendedor quer que você compre na hora E o que a gente aprende com o marketing digital talvez seja até mesmo esse papo Talvez as pessoas que estejam aqui não estejam prontas para comprar nada de mim Nada de você Ela está ali e descobriu a gente Está gostando do papo e ele está conhecendo a gente Quer conhecer, quer aprender um pouco mais sobre isso Exato E a gente classifica até mesmo O pessoal da Resta Digitais faz muito Essa classificação de topo, meio, fundo de funil O Google faz em 4 etapas A HubSpot, outra empresa, faz em X etapas O ponto principal é O seu cliente pelo menos tem 3 etapas Que a gente classifica segundo a RD Topo de funil, meio de funil e fundo de funil Quanto mais próximo do fundo Ou seja, pensando no funil Quanto mais próximo do fundo Mais eu estou interessado em comprar de você Então classificar o momento do usuário E até mesmo a dor dele Ele vem, ele está ali com uma dor latente no mercado Então ele está bem no topo No momento que ele descobre um pouco mais o que ele precisa Ele já entra um pouquinho mais no seu funil Então vídeos, conteúdos, artigos Todo trabalho de mídia, de SEO, de tudo É para levar ele para descer esse funil e comprar de você Então saiba, nem sempre a pessoa para quem você está querendo vender Ela está pronta para comprar E a pior coisa é quando a gente aborda alguém que não quer comprar Insiste que aquele tal daquele e-mail marketing é ineficiente Exatamente O que você manda é que a pessoa já até deleta Já marca até spam O cara marca spam É quer dizer que você chegou num momento completamente errado para ele Então olhando na linha da RD O que a gente faz em bound É justamente você capturar a pessoa no momento que ela tem dor Você não está se oferecendo como um produto Como um serviço, como nada Você está querendo ajudar o dia a dia dela Então por exemplo, a pessoa está assistindo esse vídeo aqui Porque ela quer conhecer um pouco mais sobre marketing digital Quer aperfeiçoar um pouco mais o conhecimento Não necessariamente ela vai comprar Está tudo bem Se ela for comprar de mim Se ela for comprar de outra agência De outro profissional, consultor, freelancer Não importa O que importa é que ela aprenda os conceitos Lógico E aí você se posicionar com essa informação no momento correto Boa Concordo mil por cento E aí a última linha É não esquecer que você tem que fazer a pessoa andar no funil E esse talvez seja o erro das empresas que começam a fazer em bound marketing Que é você acredita nesse modelo que eu falei Vamos dizer a persona Vamos pensar em material Vamos fazer tudo Mas você esquece de mostrar a maquininha para a pessoa comprar realmente o produto Você não mostra a maquininha Você fica ali Não, vou mandar só mais um e-mailzinho Eu vou fazer só mais um videozinho Mas existem os vídeos que você vai levar a pessoa a comprar Existem os e-mails que você vai levar a pessoa a comprar E aquela coisa, a pessoa terminou, saiu do provador com a roupa na mão Quer saber, ela vai comprar Então você aborda ela e fala Você gostou, está satisfeita Posso te levar até o caixa O caixa fica ali, sei lá, alguma coisinha Ou quer provar alguma coisa a mais Então no inbound a gente precisa saber o momento dar certo de você fazer o pitch realmente de vendas Para não perder a venda Exatamente Porque tem muita gente que deixa ali o cheque na mesa Não perde a oportunidade A linha tênue é entre não ficar falando toda hora de comprar E não deixar de falar de comprar Essa linha que a gente tem que entender E aí por isso que a gente muitas vezes precisa de um especialista Exato Precisa entender Porque eu vejo muita gente hoje querendo fazer muita coisa Dando tiro para tudo quanto é lado Porque é difícil Acho que tem muita estratégia que Ou você precisa estudar Ou você precisa realmente estar com alguém que já conhece Que está fazendo isso há muito tempo Porque senão a chance de fazer uma coisa errada é grande A linha que eu gosto de fazer é Quando você tem algum profissional que já passou por isso Seja você contratando Não estou nem defendendo a linha de AG Você está jogando contra Você pode contratar um profissional Pode contratar um consultor Seja um freelancer Seja uma agência Você está comprando no meu modo de ver tempo É alguém com já experiência Perfeito Para você não errar o que a gente já errou Então por exemplo Se alguém vem me contratar Eu já tenho know-how em educação Poxa Eu vou economizar um pouco de tempo Porque eu sei os momentos certos de fazer o pitch Eu sei como estruturar muito bem Para levar a pessoa para aquele momento Já ele Ele pode fazer Ele pode aprender Tem muito material online Só que o tempo que ele vai gastar É muito maior Nem falha Eu estou tentando ver Muitos vídeos e tudo Eu fico assim Socorro Porque é tanta coisa Tanta coisa A gente se sente até burro Porque a gente fala Nossa Quanta coisa importante tem Quanta coisa que eu não tinha conhecimento E quanto mais você precisa Mais coisa você descobre Então a gente vai achando Que a gente está inteligente Quando a gente acha Eu? Mas já tem muita coisa Fala Se for uma coisa legal A gente está falando das falhas De quem não faz direito Quais são as principais falhas Que você já cometeu Com certeza no começo Da sua carreira Porque você tem uma trajetória Muito grande Tudo de sucesso Ou o que você vê as pessoas Cometendo Olha Eu vou primeiro Atirar pedra na gente O que a gente fez Vamos chamar de mais errado Desde que eu fundei a agência Eu acho que eu demorei Para acreditar em mídia paga Eu sempre fui da linha orgânica Do SEO Vamos lá fazer Conteúdo bacana O Google vai me ajudar E tudo mais E eu acho que eu perdi Uma oportunidade Assim gigante Porque os canais Se complementam É aquela história De publicidade tradicional Eu não sou publicitário Você sabe disso Mas para quem não sabe Eu sou formado Ciência da Contação Não tenho muita propriedade Mas a linha é Se você vê uma propaganda na TV Você vê no outdoor Você vê na revista E você vê na internet É mais fácil você lembrar Daquela marca Com certeza Agora se você só vê no Facebook E você não passa Vamos dizer uma pessoa Que não passa tanto tempo No Facebook Vamos colocar mais ou menos assim Ela não vai lembrar tanto Quanto a outra Que tem a distribuição De todos os canais A mídia é a mesma coisa É lembrar que ela é uma mídia complementar Ele é um canal Ele é um lugar Que pode vir mais pessoas E um exemplo bem simples Para a gente O LinkedIn é uma arma Assim Feroz Em certos clientes E em certos clientes Isso não funciona E se eu coloco publicidade No LinkedIn Não só fazer o orgânico Do LinkedIn Mas se eu coloco publicidade No LinkedIn Eu posso trazer vários leads Qualificados Várias pessoas qualificadas Vários donos de empresa Qualificados para aquele negócio Para eles comprarem Descer no funil Puxar ele para o funil E às vezes as pessoas não usam E eu no começo Eu não usava por preconceito Porque eu falava assim Não Eu vou ser da linha Mais pura Eu não vou pagar Para trazer pessoas E eu acho que foi um dos meus maiores erros Que eu consertei Lá para 2013 Então eu fiquei 5 anos Pensando só em SEO E eu acho que eu perdi um pouco de timing E hoje eu não faria Duas coisas Exato Porque também você tem que ter qualidade Você tem que saber o que você está fazendo Mas também Por que não Se você pode investir E trazer pessoas Por que não fazer Outro erro Que eu acho que a gente Acaba enxergando É quando Não há comunicação Entre o marketing e vendas Então quando a gente gera o lead E vendas não sabe Por onde esse lead passou Então é Que material que ele viu Que vídeo que ele viu Que ebook que ele baixou Que e-mails que ele abriu Que e-mails que ele não abriu E aí o comercial pega Oi, tudo bem Você já conhece a nossa empresa Lógico que eu conheço Eu estou consumindo seu conteúdo Faz 2, 3 meses Então essa falta de conexão Das empresas Mata a venda Então tem uma coisa Que está muito na moda Que está todo mundo falando Que poucas pessoas sabem Exatamente o que é E para que que usa Que é o SIO Eu sei que para você Essa é uma pergunta Muito básica Mas eu queria que você falasse O que é o SIO E como a pessoa usa E tira melhor disso Legal Esse conceito surgiu lá atrás Eu acho que tipo É mais ou menos Dos anos 2000 Lá nos Estados Unidos O foco dele é Que você trabalhe o seu site De formas específicas Que o Google Ou outras ferramentas de busca Eles entendam melhor A sua informação Ou seja Entendam melhor Seus artigos Eles entendam melhor O jeito que você organizou Por exemplo Você tem categorias específicas Para os seus artigos A informação que está colocada ali E com isso Quando alguém busca Lá no próprio Google Ou em outra ferramenta Pode ser Enfim As outras ferramentas no geral Ele vai conseguir colocar Ele vai conseguir colocar o seu resultado A tua página disponível para as pessoas Existem duas linhas A linha do Google Disponibilizar através de anúncios pagos Que a gente encontra Que é o Google AdWords Onde você cria um anúncio Dentro do próprio plataforma do Google E essa parte onde o Google Classifica as páginas Então tem uma série de fatores Mais de 300 fatores Que o Google usa Para dizer Essa aqui é a página número 1 Essa aqui é a número 2 Essa aqui é a número 3 Então o trabalho do profissional de SEO É conhecer esses fatores Conhecer no geral O que ele pode fazer Trabalhar muito bem o conteúdo E a parte técnica do site Então Velocidade do site Se ele funciona para celular ou não Existem alguns elementos Que conectam as páginas Que são mais específicos aqui Que não cabe muita gente Entrar muito no Tecniquês Mas tem uma linha Principalmente de você Definir a arquitetura Que a gente trabalha com e-commerce Qual que é o nome da categoria Não é qualquer nome É o nome que talvez Já é mais buscado no Google Então tem empresa Que paga para a gente Só para saber a palavra Que tem que ser aquela categoria Quando você entra em uma loja Você escolhe lá Biquíni Será que as pessoas usam Biquíni Com K Com Q Como é que é? Fábio Você me deu uma aula aqui A gente estava até falando Aqui Estava perguntando para o Fábio Se faltavam mais coisas Mas gente Se a gente começar Estava falando aqui A gente já sabe Que ser de 4, 5 horas Queria te agradecer Fábio Parabéns aí Por você ser seu exemplo No mercado Acho que está no mercado Que não é fácil Não Que tem que estar assim É muita coisa para aprender E também você compartilhou Muitas coisas Informações relevantes Obrigada Eu vou deixar Gente todos os links Do Fábio aqui Na verdade você digita Fábio Ricota Já vai ter o canal dele no YouTube Vou deixar o site Aqui da Agência Mestre Tudo que você tem Vai no meu YouTube Se você gostar Depois você vem para a gente Vai ter vídeo meu No canal do Fábio Vai ter vídeo lá Daqui a pouco Estou entrevistando Vai sair lá Corre lá para ver Então tenho certeza Que você aprendeu muito Marca todos os seus amigos Que estão precisando entender O que é marketing Como usar E isso para alavancar Teus negócios Para gerar mais resultados Porque é impressionante Como gera Gera mais vendas Quem que não quer vender mais Gente Eu não conheço ninguém Não quero vender Então Marca Compartilha Curte esse vídeo E um beijo A gente se vê No próximo vídeo